O Brasil, 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegada ali do Wilton Pereira Sampaio, o árbitro do jogo, vem São Paulo, vem Botafogo, o zagueiro acabou errando, recupera o time do Botafogo, tem o primeiro chance, o chute do Rodrigo Pimpão pra cima do Sidão. Lucas autorizado, jogou na área, subiu o Militão, vai lá em cima, segura a Gatito. Pela direita, disparou o Militão, Militão chega, faz o passe à frente, a tentativa do Marcos Guilherme, estava marcado o último toque. Guilherme segura, prende, põe a avançada, a bola voltou pra ele, Guilherme tenta pra cima dele, a marcação do Juscelê, Juscelê ganha o espaço, por dentro já passou, já recebeu o Shailon, pé esquerdo da bola, vai gol! Gatito! E gerando uma certa desconfiança da torcida. O São Paulo chega de pé em pé. Botafogo, lançado, joga a bola pé na direita, já partiu, Léo Valencia. Valencia tenta levar até a linha de fundo, toca com o pé de chuva. Aqui Lucas Fernandes, tá aí na esquerda, faz o cruzamento na área, passou pelo Prato. Arbitragem autoriza, partiu Valencia, pé direito, tocou na barreira. Tem escanteio, o time do Botafogo. Aí do primeiro, Petros faz o passe à frente, Carly chega, tira. A galera reclama de um toque no braço do Carly. Pela direita ali, o cruzamento do Valencia, vem aqui na esquerda pro Pimpão, rolou pra trás, vem o chute do Lindoso! Fernandes domina, faz a finta, achar o espaço, pé direito, vem pro chute. Atrasou pro Gatito Fernandes. Tranquilo o goleiro da Botafogo, com o Botafogo, com o Valencia, jogou na área. Bem posicionado ali o Militão, conhece muito bem da Zacatira. No Pimpão, devolução pro Vitor Domiz, acelera o Botafogo, cruzamento na área, fechado, o Cidão fica com ela, Marta, de frente, pé esquerdo na bola, faz o passe por dentro, pro Prato, recebeu o pé direito, e saiu! Melhor pro Guilherme, Guilherme achou o espaço, cruzamento na área, Rodrigo Caio vai lá em cima, atira, solução pro Cueva, já faz o passe por dentro, um bolão pra Júnior Tavares, tá na área, pé esquerdo do Júnior Tavares. Mina, leva a bola por dentro, pé direito do Valencia, tem defesa do Cidão, chega pra cortar o Rodrigo Caio, a pressão ainda, é do Guilherme, pé direito na bola, bateu pro Guilherme. Joga a bola por dentro, boa bola pra Cueva, Cueva chamou no Prato, o Prato não entendeu. Por dentro, boa bola, quem recebe a Valencia, Valencia deu a sequência, a bola voltou pra Guilherme, o Guilherme esperou ali, vê se o Juiz ia marcar, faltou ou não. Júnior Tavares ajeitou pra Cueva, Cueva segura, rola a bola curtinha pra Petras, evolução pro Cueva, bateu pro Guilherme, desviou, já partiu o Arnaldo, Arnaldo pé direito, joga a bola na área, Premiere Futebol Clube. Cueva tá na área, Cueva chega, pé direito, rolou pra trás pro Gilberto, em cima do Carle, recuperação do Vítor Lubeiro, põe a bola na esquerda, joga o Marcos Vinícius, faz a inversão, bola pra direita, pra Pimpão, já ajeitou, rolou por dentro, acabou errando.